Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo junto com o moço Mike Fala galera, aqui é o moço Mike, junto com o Peck em mais um vídeo E no vídeo de hoje galera, a gente tá jogando aí um novo minigame que é um lançamento no servidor do Hypixel É o Party Games 3, né moço? Isso mesmo galera, que são a coleção de vários minigames juntos no Minigame Stonymous Exatamente, são vários minigames bem curtinhos e bem simples E a gente vai jogando em vários minigames, cada minigame a gente tem uma pontuação E no final das contas, a gente soma a pontuação de todos os 8 minigames que a gente jogou E quem tiver a maior pontuação, ganha né moço, é um game bem legal Isso mesmo, é estilo The Lab, enfim, vamos pro vídeo? Bora! Bora! Começou então galera, nosso primeiro minigame que a gente vai ter que passar, Mike, é um parkour moço A gente tem que ser o primeiro a chegar ao fim do parkour e a gente tem que ir com o ritmo Com o ritmo por quê galera? Porque a gente não pode cair, porque se a gente cair a gente volta pro início A gente volta pro início, galera, quem foi o primeiro ganhou a maior quantidade de pontos E esse aqui é um dos primeiros minigames dos 8 que tem aqui no Party Games Ah, eu caí, sim, exatamente galera, vamos lá então Ah, eu vou conseguir, oh, certeza eu vou conseguir Ai, eu vou, galera, ai meu Deus Consegui, bala! Ah não, o cara conseguiu Ah não, oh, eu tô indo muito ruim, eu tô indo muito ruim, galera Nossa, eu peço perdão pela vergonha que eu estou causando em pessoas Sabe por que eu fui melhor? Porque eu não tô gravando, galera Quando você tá gravando alguma coisa, você fica 25% mais ruim nela Fala que não é verdade Cheguei, cheguei É verdade, nossa, eu terminei em terceiro, galera Isso faz, no caso, que eu vou ganhar uma estrela, o Mike vai ganhar duas Não, você ganhou em segundo não, você tá em 115 ali, o cara tá em 114 É verdade, você tá em 116, então realmente, Mike Olha só, moço, no final de quando você foi o segundo e eu fui o terceiro É, porque o cara ficou na minha frente, hein, eu não entendi isso, hein Não sei também, enfim, Mike Isso, isso é difícil Esse é difícil O que vai acontecer nisso aqui, galera? Uma nuvem, uma fumaça maluca vai vir na nossa direção E o nosso objetivo é pular essa fumaça a maior quantidade de vezes possível Quanto mais a gente conseguir pular com sucesso, melhor Então vamos Pular Pular Boa Foi dois Bom, foi dois Ó, quantos mais pulos a gente acertar, melhor Pular Pular Ai, droga, errei um Errei um, errei um, errei um Mas faz parte do Faz parte do ser humano Acertei Eu tô na cagada aqui Galera, a primeira vez que eu fui nesse minigame que eu perdi Ah, não Ah, não Mentira Galera, eu errei dois pulos seguidos Eu também combei dois errados Eu também combei dois errados pra gente, é igual? Errei mais um, errei mais um Eu tô torcendo aquele game person Não ganhar lá Esse cara ganha tudo Nossa, Mike, vamos lá Boa, galera, boa Tô com nove pulos certos Jogo no F5 é mais fácil, moço F5 minando pra baixo Sério, eu não tô conseguindo não Eu acho melhor assim, galera Acho melhor assim, pulei Boa Nossa, eu fiquei em segundo de novo Esse cara é muito bom, vai Que esse game person Você ficou em segundo E eu fiquei com a mesma quantidade de pontos Pra ficar em terceiro Mas acho que por algum motivo eu não fiquei Mas enfim, galera Vamos de novo O terceiro minigame dessa vez agora é o parkour E um parkour igual aquele primeiro que a gente fez Só que com outro percurso Esse cara vai ganhar de novo Ai, droga Ai, meu Deus, que cagada Que cagada, filho Ô, caramba Galera, tá meio estranho Vamos lá, galera Bala Vai, Peck, vai, Peck Vai, Peck Tô indo Nossa, peguei ainda que cara, hein Eu tô feliz, hein Cheguei Nossa, completei o parkour Caramba, será que eu completei alguma posição boa? Ou não? Acho que não, né Nossa Nossa, eu fiquei muito triste, hein Eu fui bem aí no parkour Os pulsos finais são bem intensos, hein, galera São, tipo, difíceis Se você errar um pulo, hein, já era Enfim, eu ainda tô com uma estrela, hein, Mike Tô muito triste Eu chamo esse minigame aqui do minigame pro Faustão, galera Então, o que que funciona esse minigame, galera? Tá vendo que tá passando um bloco ali, ó Um quadrado que tem um buraco que tá sem blocos A gente tem que completar com blocos esse buraco Até o negócio chegar, entendeu? Isso aqui é um tutorial E daí a gente ganha pontos Quantos mais a gente acertar, mais a gente ganha Esse aqui no início é fácil Mas depois, filho do céu Ó, galera, eu fiz certo, ó Aí o chão Eu chamo esse vídeo de ninguém do Faustão Porque eu não falo se não tinha um minigame Que ele tinha que passar dentro dos muros, já viu? Não lembra, hein? Não lembra, hein? Será que você vai me perdoar um dia por não lembrar? Não perdoa, não perdoa Porque você não vê Faustão, hein? Ô, tô do seu lado, hein? Ô, e bom? Tudo bom com você? Ô, você nem sei se você completou isso aí? Hum, você tá muito confiante, hein? Ô, fala isso também Tá gastando, hein? Beleza, galera Pega, tá faltando ali Pega, tá faltando ali Tá faltando não, para Em cima, em cima Ô, eu fiquei nervoso Eu fiquei nervoso Achei que tinha faltado mesmo Ai, meu Deus Cara, aquele lá de cima É muito difícil de conseguir Não tem em cima, não Ô, você tá me confundindo, hein? Para, galera Mas eu tô indo bem Tendo bem Até agora todos foram bala Ah, amigo Depois tem que ficar mais rápido Que um trovão Não, assim Depois, galera Esse negócio vai aumentar a velocidade Você não tem noção, ó Não, muito difícil, muito difícil Meu Deus Agora já começou a ferrar, já Começou a ferrar, já Beleza, beleza Acho que eu fiz certo Ai, deu em cima Ai, agora esqueci de rolar Já começou Começou o que era a pau, galera Aí Ah Nossa, por um Ai, meu Deus Por favor Deixa eu ganhar Pronto, galera Certo Boa Nossa, que tensão Beleza Ai, que susto Beleza, foi Por que você faltei desse, filho? Não sei Ah, nossa Aqui já Ah, desisti já Joguei, joguei, joguei Nossa, completei Vai cagar No topo Em algum lugar desse mapa, Max Para por algum lugar Olha, ó Aquele ponto verde ali, ó Nos beacons É, então vai ter uns beacons Ai, droga Mas o problema é que sempre uma aranha vai ficar seguindo você Então você tem que tomar cuidado Nosso objetivo é chegar Ai, aranha e vagabundo Ai, meu Deus do céu Você nem vai matar Você nem vai matar Caramba Dá muito dano, galera Então a gente tem que chegar lá mais rápido possível Acho que eu fui pro caminho errado E não, eu também errei o caminho e morri Eu tô te vendo, pera Eu errei o caminho e morri Galera, no lugar onde eu tava Ela tava tão longe do centro Que eu não conseguia nem ver Esse negócio aqui com o beacon Cheguei, cara Que cagada Primeira vez que cheguei Primeira vez que cheguei Eu pensava que tinha que fugir Não, eu não consegui chegar, Max Você acredita nisso? Eu não consegui Você tava pertinho Pera que eu vi você morrer, hein Você tava pertinho Só virando a direita, hein Sério, triste virar a direita Não consegui, hein Mas enfim, galera Vamos ver A gente são oito minigames no total Eu tô com duas estrelas É ruim, é Mas eu posso virar Se eu ganhar algum minigame primeiro Eu já vou pra cinco estrelas Eu consigo chegar mais ou menos no top 3 Então eu tenho chances ainda, hein, Max Eu acho que você já tá no top 3, se não me engano Tá, eu tô Mas tem um cara lá que tá meu inimigo mortal, hein Bom, vamos ver quem que eu sou o inimigo No maior você tá no top 2 Game person, que cara lá O game person, é E eu tô, enfim Esse que é legal Esse que é legal Vai aparecer uma imagem ali A gente vai ter que copiar ela aqui É bem legal Ó, vou te dar uma dica Copio os três primeiros Depois você faz os outros, ó Madeira Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu confundi ele pra caramba Dente Ah, demorei demais Dá até, pai Não, perdi já Ah, não Se o cara ganhar esse aqui antes Eu ia ficar bravo demais Ai, droga Nossa, velho Terminei em segundo Caraca, isso que é difícil Nossa, terminei Terminei em terceiro Eu não sei se terminei em terceiro Nem sei que posição que eu terminei Ai, que raiva, hein Não, eu terminei em quarto, galera Terminei em quarto Não ganhei nenhuma Em segundo, hein Pé Aquele cara ficou em terceiro Eu tô muito ruim, hein Mas enfim Esse aqui é outro, galera Que vai acontecer Tá vendo esse retângulo branco Aqui na frente do mapa A gente tem que contratar ele Com a nossa cor Determinante Em dez segundos, quinze segundos Não sei quanto tempo é Deixa eu ver É, são Não sei quantos segundos são E a gente vai pintando E só essa área do mapa É pintável, vamos dizer assim A gente tem vinte e cinco segundos Esse aqui é muito difícil Esse aqui é muito difícil Esse é difícil, galera Esse é difícil Nossa Esse aqui tá se mantendo Uma luta global aqui, né Pô, aquele rosa Esse game person ganha todas Que que esse cara tem um dom Esse aqui é o filho do dono do servidor Eu acho que é o filho do Hightfix Vamos lá Ele é o rosa O game person Tira o rosa, pai Tira o rosa Ele é o preto Tá caindo em tudo quanto é lugar Mas que eu não tô conseguindo Galera, lá no ponto Você pode ver A tabela pontuação pontificou E eu não ganhei Esse gamer person é o dono do servidor É um hype muito disfarçado Meu Deus, ele ganha todas Enfim, vamos pro outro minigame O último minigame Mesmo eu ganhando esse minigame Eu não vou ficar no top 3 Infelizmente Que no caso A gente vai ter que bater Com a galera com ovinhos Pra derrubar ele do mapa E ao mesmo tempo Vai cair Vai cair Ah não, não vou cair não Esse cara é muito bom Olha o game person Olha o game person Foca nele, foca nele, foca nele, galera Se esse game person Ganha esse Eu juro que eu desisto Olha esse Que aiva O game person Não morre, galera É muito difícil Nossa, é pressionado Minas vezes ele fica mexendo Então, na verdade Vai secando em volta E vai diminuindo o mapa Tá vendo, galera Vai diminuindo O game person é muito bom Ele morreu Ele morreu Ele caiu Esse que é o último minigame É o último É o último Essa nova série de minigames Do Hypixel É, são minigames divertidos A gente, vamos supor Eu acho que tipo assim A gente não ficou Você ficou no top 3 Eu não fiquei Mas foi por muito pouco Eu acho que se não me engano Teve 3 ou 4 minigames ali Que eu fiquei em quarto lugar Então, poxa É bem difícil É bem difícil Aquela da fumaça me ferrou O parkour até que eu fui bem Então, o parkour Eu deixei desrezear nos primeiros ali Eu errei muito feio Mas foi bem legal, galera Vamos ver Nossa, esse Tá competitivo esse aqui Tá uma batalha global aqui Rapaz, a baleona Nossa, por um bloco Mas o outro caiu Olha só Enfim, galera Chegamos aí ao fim O vencedor, no caso Foi o Gameperson E o Mike foi o segundo colocado O bala, hein Bala Eu não gostei desse Gameperson Primeiro não Esse cara é muito bom Nem eu, hein Bom, galera Mas se você gostou Desse novo minigame do Hypixel Aqui, o Party Games 3 A gente já gravou Vamos aí o 1 e o 2 Então dá uma procurada no canal Se você der uma dissecada Se encontra De qualquer jeito, galera Confira os outros vídeos Que tivemos hoje E se inscreve no canal, né moço Isso mesmo, galera Bala, like e até mais Falou, tchau